E aí Essa bola não, ele vai me tirar ou não Errei Bruce Limerick, Stiner, 9 de direita O Joaquim aí entrou pra me socar E ficou E ficou Mano Opa É sério que você usou o trinket? Falou Não, não salva não Falou 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 Opa Vai ficar? 35 35 E aí E aí vem E aí E aí vem estima O time depende de mim 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 Caralho, corra, eu sou ruim Caralho, corra, eu sou ruim Porra Ai, eu sou um babaca Eu sou um babaca Que mal Não, não Tem um Ai, eu sou um babaca Caralho, eu sou ruim E aí 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 Eu ganhei! Não! Por que que você veio? Ah, só que você fez errado agora. Ganhei o segundo, ganhei o segundo. Agora você errou. Ah cara, para de fazer isso toda hora. Porra! Independente do que... Opa, brigado. Eu vou acabar essa quest. Ó, tá vendo? Tá 9 minutos ali. Perto dos 16, 15 eu vou acabar. Tá, 20 minutos então. Tá? 20 minutinhos. 20? Pode ser 20? Combinou no 20. 15 minutos. Ó, falta 1 minuto para começar. A gente vai fazer um triple multi fucking kill aqui agora. Triple multi fucking kill. Anota aí. Anota aí. Vocês estão... Tá com o negócio anotado? Em 1 minuto. Para de salvar os negros! Véio idiota! Nossa, mas eu ajudei agora. Gastou o stun! Gastou! Ah, não acredito. Você voltou de novo. Vai! Ah, não acredito. Acabei! Vocês acharam que eu não ia, né? Fala pra mim! E ganhamos o jogo! Porra, mano! Cara, eu vou dar um pau nos caras. Ah, não. Eu tô morto. Caraca! Porra! Desculpa por duvidar das suas habilidades de Butcher. Repete comigo! Repete comigo! Repete! 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 Não, não, não! Ibirão! Ibirão! Ah, não! Ibirão! Ai, o caiu atrasou. Solta o fogo, solta o fogo. Ai, tipo... Abusado e negligenciado Cada um precisa da sua ajuda Com apenas 5 dólares Você contribui para tirar um cada um das ruas Além disso, ganhe emotes exclusivos Das EG Games Entre em twitch.tv E inscreva-se por 5, 10 ou 25 dólares Vamos dar um lar a um cada um hoje